Não existe apenas a cultura do estupro no Brasil. Existe, sobretudo, a cultura do machismo. E o estupro, no que lhe concerne, é uma consequência disso. O que é cultural aqui é o fato de a mulher, na maioria dos casos, levar a culpa por ter sido violentada. Meu nome é Ana Carolina Alza Amorim, eu tenho 20 anos. Hoje eu sou aluna de Biblioteconomia e professora de espanhol. Eu fui criada num ambiente machista, porque esse paradigma, essa perspectiva estava em tudo. As pessoas têm uma mente muito fechada aqui em Braslândia e também tem questões de violência. E é a segunda cidade administrativa do DF que consta com mais casos de violência contra a mulher. Eu estava pensando em como que a mulher se... qual era o lugar que cabia a mulher na sociedade. E o meu lugar. E o lugar da minha mãe, da minha tia, da minha prima. Eu vou mostrar pra vocês como começou a minha história com os livros. E começou com esse livro aqui, da saga Crepúsculo. Quando eu tinha os meus 10, 11 anos, eu pedi pra minha mãe. Ele tá bem surrado. É um livro que me mostrou o quanto que é legal ler. Comecei a escrever porque eu lia muito. E eu pensei, não, posso tentar fazer isso também, por que não? E aí comecei a escrever muito em casa. E escrevi as coisas que eu tinha que escrever na escola. A gente estava trabalhando a temática que tinha se trabalhado no Enem, de 2015, que era a violência... a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E quando a gente estava trabalhando esse tema, eu trouxe redações que ganharam nota mil, por exemplo, e que, pra que eles percebessem, a questão da argumentação. Ela já sabia o que ela queria, mas precisava achar a forma de deixar aquilo leve. E esse processo foi muito difícil pra mim, porque eu não costumava reescrever tanto, assim. E aí, quando eu olhei o texto dela, que já começou com também, olha a roupa dela, eu já senti uma característica mais marcante, assim, de uma... de um texto mais expressivo. De um texto que trazia a oralidade pra conversar com os argumentos que ela ia apresentar. Bom, no momento que eu ganhei, no momento exato que eu ganhei, que o meu nome foi anunciado, eu não acreditei, assim. Eu fiquei, assim, meia besta. Eu não acreditei que era ela que eu tinha chamado. Nos jornais locais daqui, ela saiu bastante. Depois que a gente voltou, era muita emissora, assim, pedindo pra entrevistar. O texto da Ana foi avassalador. Um texto que nos leva à reflexão. E, além de nos levar à reflexão, é um texto que bate de frente. Foi muito bom quando o texto ganhou e eu pude voltar pra casa e trazer isso pra minha cidade. E as pessoas puderam conhecer a minha história e puderam conhecer o texto. Mas as coisas continuam acontecendo. E como que a mulher se porta diante disso? Mas você tem que continuar mobilizando as pessoas, você tem que continuar escrevendo, você tem que continuar lendo, tem que continuar debatendo, chamando pessoas pra falar sobre isso. e pra pressionar o Estado e pressionar as entidades pra fazerem alguma coisa também. E assim, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto